Vamos falar um pouco a respeito do aeroporto de Nerswag. O aeroporto de Nerswag fica localizado na Groenlândia, maior ilha do mundo e conhecida por ter uma das temperaturas mais baixas do planeta Terra. Lá, até mesmo durante o verão, as águas se mantêm congeladas e nevam. E a nossa pergunta é... As condições climáticas da Groenlândia interferem na operação do aeroporto de Nerswag? Embarque com a gente nessa aventura congelante. Conheça um pouco do que as peculiaridades dessa ilha traz a sua economia, aos pilotos que nela se aventuram e seus desdobramentos naturais. Vamos lá! Groenlândia provém da língua nórdica antiga, que significa Terra Verde. A ilha foi assim batizada pelo viking norueguês Erich, o Vermelho, que colonizou suas terras a partir de 985. Povos esquimós vindos do norte do atual Canadá, povoavam a ilha, constituindo culturas cujo uma das suas características foi a sobrevivência em limites extremos. Durante os séculos, ocorreram diversos conflitos entre os povos esquimós e os colonizadores ocidentais pela posse da terra. Groenlândia foi dominada e batalhada pelos noruegueses, dinamarqueses e americanos, até que em 1945 voltou à administração dinamarquesa, com um acordo em 1950, garantindo a posse da base aérea de Thule aos Estados Unidos. Tendo mais de 81% da sua área coberta por uma espécie camada de gelo, é a segunda maior reserva do planeta, atrás apenas da Antártica. Com isso, a ilha não possui fronteira terrestre com nenhum continente. Assim, o difícil acesso, o clima ameno durante boa parte do ano e outras dificuldades enfrentadas pelos moradores da ilha fazem com que esse lugar seja curioso e merecedor de ser estudado. A economia da Groenlândia é uma das menores da América do Norte, especialmente por conta da sua pequena população e a diversidade climática. Sobre a importação, seus principais parceiros são a Dinamarca, Suécia e Holanda, correspondentes a 64,5%, 17,5% e 5,5% das importações, sendo os principais produtos importados, máquinas e equipamentos de transporte, produtos manufaturados, alimentos e produtos derivados do petróleo. Em relação à exportação, em 2011, a Groenlândia apresentou um PIB per capita de US$ 38.400. Entre os produtos exportados, destacam-se peixes e derivados, com 89% das exportações, seguidos de minerais, com 10% e lã, com 1%. Seus principais parceiros de exportação são a Dinamarca, Japão e a China. Com o processamento de pescados dominando o setor industrial da ilha, a Groenlândia tornou-se a vigésima maior indústria pesqueira no mundo. Nossa equipe está indo para o município de Americana, no aeroporto Sierra Bravo, para conversar com o comandante Samuel Anani, piloto de helicóptero há mais de 30 anos. Vamos conferir? Boa tarde, comandante. Muito obrigada pela sua participação. A primeira pergunta que nós temos para você é, o que influencia o pouso e decolagem de uma aeronave? Existem diversos fatores que influenciam o pouso e decolagem. Um deles é as condições meteorológicas. Elas diferem muito do hemisfério sul para o hemisfério norte. No hemisfério norte, nós temos condições meteorológicas, elas são mais adversas. As mudanças ocorrem mais rapidamente do que no hemisfério sul. Então, isso acaba influenciando no planejamento de decolagem e pouso, onde eu preciso ter mais cuidado. Outro fator que influencia o processo de decolagem e pouso, seria que eu voando em latitudes maiores, mais afastadas do Equador, essas mudanças climáticas, elas são mais bruscas também. Outro fator que influencia muito isso é o local da operação. Por exemplo, se você está operando em uma pista mais alta, eu vou precisar de uma performance melhor da aeronave. Porque quanto mais você sobe na atmosfera, você vai ter um ar mais rarefeito. E eu tendo um ar mais rarefeito, isso aí influencia na aerodinâmica da aeronave. Então, depende de onde está essa pista. Outra coisa é o relevo nas proximidades do aeroporto. Isso influencia muito na direção e intensidade do vento. Embora, normalmente, a pista é orientada com o vento, para eu decolar sempre com o vento de frente, eventualmente, se eu tiver muitos obstáculos em volta, isso aí pode influenciar nisso daí. Outro problema que nós temos é a condição de pista. Qualidade de pavimento, drenagem do pavimento, contaminação de água no pavimento, na pista. E lembrar que em climas mais frios, em latitudes maiores, mais afastadas do Equador, eu vou ter neve, gelo. E por fim, não, mas outro fator envolvido seria a própria aeronave. Essa aeronave, ela tem performance condizente para o aeroporto que eu vou operar? Largura de pista comporta a aeronave? Comprimento de pista comporta a aeronave? Tudo isso entra nesse gráfico aí, tá? Acho que seria isso daí. A segunda pergunta é, qual o impacto do tamanho da pista em um aeroporto? Bom, o tamanho de pista vai depender, eu precisaria ver no manual da aeronave, naquela operação, se o aeroporto comporta ou não. Mas, resumidamente, nós temos aí pista, o nível do mar, nós já vimos que a altitude influencia muito na performance da aeronave, e temos também o fator temperatura. Quando você voa numa temperatura mais baixa, você tem uma performance melhor da aeronave, tá? Você vai ter uma atmosfera menos turbulenta, tá? Então, por exemplo, é diferente de eu decolar de uma pista que está a 3 mil metros, pelos 3 mil pés, tá? E de uma pista que está a zero pé, tipo essa daqui, né? Pelas condições de pista aqui, tá? Eu diria aí que você consegue operar aí um... Tipo um Boeing 737, esse que faz ponte aérea Rio-São Paulo. Boeing 737, um Airbus 320. Com certeza consegue operar aqui, sem grandes restrições, tá? Comandante, o aeroporto em estudo é de Narsassuak, na Groenlândia. O que você pode dizer sobre esse aeroporto para nós? Bom, pelo que nós já conversamos, né? É um aeroporto que está situado a nível do mar, tá? Em um local relativamente frio. Pelos gráficos, nós podemos observar lá que a temperatura máxima no verão chega a 25 graus. Então, é um local, assim, extremamente favorável, tá? Outra coisa, pelas fotos de satélite que nós vimos, uma das cabeceiras, né? Tem, assim, uma área de rejeição de pouso ou decolagem meio grande, porque ela acaba no mar. Não tem nenhum obstáculo na frente. Você não tem prédios, nem edificações, nem montanhas, nem nada disso, tá? E o único, porém, aí, é o inverno. Seria a formação de gelo na pista, tá? Que o gelo, assim, impacta enormemente na... Principalmente durante o pouso, né? Na frenagem da aeronave. Como vimos na entrevista anterior, os aviões que circulam pelo aeroporto de Narsarsfak estão suscetíveis a vários desafios. E um deles é a ocorrência de aurora boreais naquela região. O município de Narsarsfak, no sul da Groenlândia, é um dos locais com maior probabilidade de visualização desse fenômeno óptico, caracterizado como manchas esverdeadas no céu. Esse fenômeno ocorre sempre nos meses de março e outubro, e está diretamente ligado ao campo magnético terrestre e aos ventos solares. Apesar da deslumbrante beleza e um grande atrativo turístico, as auroras boreais dificultam o acontecimento de voos noturnos na região. Dado que esse fenômeno ocorre, porque o sol emite partículas de altíssimas energias com cargas elétricas, denominadas de vento solar. Quando o vento solar chega às proximidades da Terra, ele interage com o campo magnético terrestre existente no polo norte do planeta, formando um surpreendente efeito luminoso. Porém, esse fenômeno carregado de cargas elétricas pode causar a interrupção da comunicação via satélite e do sistema elétrico do avião, prejudicando a aeronave e um perfeito voo. Muito bem, então você pode conhecer um pouco mais sobre a Groenlândia e o aeroporto de Narsfak. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!